O mês de janeiro inicia com diversas oportunidades na Univates. Para quem quiser ingressar no ensino superior em 2016, a instituição recebe inscrições para o vestibular complementar. Os candidatos podem se inscrever até o dia 18 de janeiro em univates.br barra vestibular ou no atendimento Univates. O processo seletivo consiste em prova única de redação que será aplicada no dia 24 de janeiro. Também estão abertas as inscrições para os processos seletivos de medicina e odontologia. Os candidatos podem concorrer com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio dos anos de 2013, 2014 ou 2015. Para quem está cursando ensino médio ou já se formou e busca um curso profissionalizante, os cursos técnicos da Univates também recebem inscrições até fevereiro ou conforme a disponibilidade das vagas.